Música Fala galera, eu sou o Sam do canal Vinho na Parede, tudo bem com vocês? Então mais um vídeo do canal Então antes de começar Apresentar aqui as ditas Frescuragens, né? Frescura de colecionador Queria dizer que o objetivo aqui não é criticar ninguém Até porque Muito do que eu vou falar aqui Eu já fiz e tem uns que eu ainda faço Mas é frescura Então eu vou começar Falando aqui da primeira E já vou fazer uma conta A primeira delas É o tal do lavar o disco de vinil Porra cara, na década de 80 Eu lembro Ninguém falava esse negócio De lavar disco de vinil A única coisa que a gente fazia é o seguinte Tu ia ouvir o disco Se ele tivesse sujo Ou empoeirado Você pegava a mesma flanela Que tu limpava os móveis Tu passava em cima do disco ali com álcool Era álcool mesmo Ou água Limpava e ninguém falava dessa porra Né? Aí Eu inclusive fiz um vídeo lá Lá no primeiro ano do canal Mostrando lá os Os produtos, né? Tem vários Esse aqui Esse aqui eu acho interessante Que é o pra agulha Da Carmo, né? Inclusive tem Tem outro aqui, ó Faz quase 3 anos Eu ainda tenho praticamente todos, ó Não uso porra nenhuma Entendeu? A única coisa que eu faço agora Pra limpar o disco É o seguinte Eu boto ele pra rodar Se eu ver que ele tá com poeira Tá acumulando poeira Na agulha Eu pego esse spray Com o disco rodando Põe em cima dele Pega a flanela Limpo ali mesmo E boto pra tocar E tá bom Né? Faço uma ressalva aqui Como eu disse Pra agulha Então agulha Além disso aqui Que você limpa a agulha Já tem uns 3 anos Isso aqui também Que eu já mostrei Isso aqui pra você não botar O seu dedo na agulha Né? Aquela Escovinha magnética Né? Isso aqui é interessante também Ok? Então vejam Que eu já Eu critiquei a primeira aqui Dos produtos Mas eu tenho Né? O único que eu uso É isso aqui Que na verdade É uma água destilada É uma água destilada aqui Que eu limpo ali Fiz um vídeo também Falando que tem cara Que usa WD Sabonete em nível Procura aí no canal Tem um vídeo aí Né? Métodos inovadores De limpeza Bom A segunda frescura Essa aqui Eu vou falar Cara É a tal Da máquina De ultrassom Porra O cara vai comprar Uma máquina De ultrassom Uma máquina De ultrassom Ela custa No mínimo No mínimo Cinco mil reais Né? Aí o cara vai me dizer Ah Porque eu vou comprar Porque meus discos Às vezes eu compro O disco Tá muito sujo Aí ele vai investir Cinco mil reais Numa máquina Pra comprar Pra limpar um disco De trinta reais De cinquenta reais Porra É melhor Em vez dele pegar Esses cinco mil Comprar uma prensagem Nova do disco Pô Várias, né? Porra Essa aqui é top É o top Da frescuragem, né? E aí na máquina De ultrassom Também coloca Máquina PHK Que é uma máquina Que eu tinha Fiz o vídeo Né? Não é uma máquina Cara Ela é em torno Ali de seiscentos reais Só cara Vou ser sincero Eu usei umas quatro vezes Vendi Porra Aí tem que botar O aspirador E botar ali E fechar o disco E girar É melhor pegar aqui, cara Como eu falei Bota o disco ali No prato Espirra ali A água Pega uma flanela Limpa Limpa E tá bom Nem essa PHK Eu uso mais Né? Mas Como eu falei Eu já tive Experimentei Tava Tava Obsoleto Aqui Vendi Né? Outra aqui Tem alguns canais Que o cara pegando Disco luva Não, peraí Né, cara Então se você souber Pegar o disco É só pegar ele pelas bordas Com o dedo ali No selo, né? Porra O cara pegando Disco com luzinha Luzinha cirúrgica Porra Não dá, né, galera? Não dá Porra Aí imagina o cara Fazendo isso Comendo um tiragosto E tomando uma cerveja Com aquela luva ali Outro aqui É o tal do Rapper Stick Aquele selinho Lá que vem, né? Porra O cara Compra o disco Aí vem aquilo Ele corta Tem cara que cola Na Na capa plástica Tem cara que Porra Isso é uma frescura Eu rasgo tudo, meu amigo Eu rasgo Não tenho nenhum E pra provar Que eu acho frescura Ó Vou fazer aqui, ó Rapper Stick Que é isso aqui, ó Ó Ó Vou fazer assim, ó Deslacrei, ó Lixo Ó Pulse do Pink Flow Acabei de deslacrar, hein? Botar aqui Frescura E detalhe É A minha estante de CD Falando em CD agora A minha estante de CD Ela Ela cabe o CD certinho, né? Que eu medi antes de E agora Tem uma mania Nacional de vinho Uma luvinha E o E o Hobbizinho No CD também Jogo tudo fora Luva Aquela luva Primeiro já vai atrapalhar O guarda ali, né? Aí tu vai Tu vai abrir o CD Aquela porra cai Porque eu uso plástico Isso aqui não é frescura, não Plástico, né? Eu vou te dizer depois Por quê? Aí tem cara Que corta E o Hobb Jogo fora também Acho uma Frescuragem, cara Outra frescuragem LP E CD japonês Aqui, ó Tem também Ah, mas o LP japonês É muito bom Cara Eu já falei aqui Em alguns vídeos O que vai dizer O que vai proporcionar A você um bom som É um conjunto de coisas Primeiro Um equipamento bom Segundo Uma caixa de som boa E terceiro A qualidade da prensagem Né? Então Há pouco tempo atrás Eu comprei Na iMusic Um bootleg do Rush 1997 Que é uma fase Que eu gosto muito Cara A minha sorte É o que eu tinha comprado E o meu amigo Fábio aqui De Recife Ele me emprestou Um que ele tinha comprado Eu fui ouvir Não dá pra ouvir É inovível Aí eu fui lá Na iMusic Rapidinho E cancelei E eu tinha comprado Os dois volumes Então não adianta Tu ter Dessas três coisas Duas dessas três Que o som não vai ficar bom Então você tem que ter Um equipamento bom Uma caixa boa E uma prensagem boa De gravação Né? Esse Esse Disco Esse último box Que eu abri ano passado Dos relançamentos Do Van Halen No Samy Heger Eu tinha Os discos originais Tinha até japonês O som era uma porcaria Aquele 5150 O É o 5150 Eu tinha ele japonês Não dava pra ouvir Cara Muito ruim Mesmo tu Equalizando aqui O som ainda ficava ruim Aquele O 8612 Também O som ruim E a minha prensagem Era alemã Agora no relançamento Eu acho que eles Remasterizaram Fizeram um trabalho Lá O som tá excelente Entendeu? Então Não é porque ele é japonês Que ele é bom Aí eu já vou fazer um link Com os Com os da primeira prensagem Né? Tinha um amiguinho nosso aí O seu Elzinho Que o cara ficou É que eu tenho a primeira prensagem Cara O cara pode ter a primeira prensagem Pro fetiche dele Porque ele acha Que ele é legal Ou ele pode ter só japonês Isso aí não quer dizer Que o som é bom E às vezes Tu vai ver o cara Que fala Só tem a primeira prensagem Aí vai ver O equipamento do cara Uma porcaria Aí eu te pergunto Você acha que ele vai Extrair Aquela capacidade teórica Da primeira prensagem Com equipamento médio? Não vai Eu tenho aqui Eu tenho a primeira prensagem Do The Wall 1979 Canadense Que eu comprei lá Do meu amigo Ander Saraújo E eu tenho Relançamento Do The Wall Né? Qual Qual vocês acham Que é melhor? É o de 79? Óbvio que não Né? Óbvio que não Aí os puristas Vão dizer Não porque É gravado Não Não é gravado De fita original Porra nenhuma É gravado De uma fita De rolo Que é uma fita cassete E o outro É gravado Ah porque agora É gravado Do CD Ótimo Som melhor Som digital Pô Tudo O meu amigo Alexandre Souza Ele fala uma coisa Cara que é perfeita Ele fala assim ó Tudo no mundo Evolui Pra melhor Então o carro Que tu tinha antigamente Hoje é melhor A TV Que tu tinha antigamente Menos o disco de vinil Né? Quer dizer O disco de vinil Novo é pior Do que o disco de vinil Na primeira prensagem Ah fala sério né? Bom Outra frescura aqui Né? Tem o meu Som de amigo meu Que faz isso aqui Várias prensagens Do mesmo disco Cara Como eu já falei Cada um faz o que quer Da vida né? Dinheiro é de cada um Cada um faz o que quer Né? E também Inclusive Eu já falei Que eu tive aqui No meus Blu-ray Do Marília E do Rush Eu tinha dobrado os dois Eu tinha um que eu ouvia E um lacrado Até que eu pensava Um dia pode estragar né? Porra Já tinha 10, 15 anos Não estragava nunca Aí eu passei os velhos Fiquei com os novos Entendeu? Então porra Ah Meu amigo Alexandre Souza Aí ó Meu amigo Ele deve ter umas 12 prensagens Do Moving Pictures Umas 30 Do Clockwork Beleza O cara quer ter Porra Bacana Eu acho bobeira né? Vou dizer aqui pessoal Não estou cagando regra Pra nada né? Tem que explicar isso Que tem os analfabetos Funcionais né? Você fala uma coisa Ou ele só vê o título Não vê o vídeo E vai falar Não é que tu está cagando Eu não estou cagando regra nenhuma não Cada um faz o que quiser Isso aí é minha opinião Porra Eu tenho um canal pra quê? Pra dar a minha opinião Se eu não for ter Dar a minha opinião Outra Essa aqui vai pro meu amigo Adriano Martins Lá do Direcionando Colocar os discos Em ordem alfabética Os meus são Assim Letra A Letra B Agora Dentro da ordem alfabética Botar ano de lançamento Ano de prensagem Ah não bicho Não tenho saco pra isso não Eu não tenho tempo Nem de ouvir meus discos Eu vou ter tempo De fazer isso Não tenho nem tempo Eu falei aqui Eu devo ter uns mil CDs E um 250 LP 300 aqui Não tenho tempo De ouvir tudo cara Vou ter tempo de perenhar Ah não Isso aqui foi 1900 Porra Não tenho saco Nem de saber a data Né Primeiro que eu já enxergo mal Alguns eu lembro Que são discos representativos Né Mas porra Dentro da Da letra A mesma coisa Letra A Né Tem Asia América A UM Vem antes do S Caguei Tudo letra A Australia Crown Alan Passan Dentro da banda E eu não boto em ordem Cara E eu não boto em ordem Eu acho bobeira Aí o cara vai falar Por que tu acha bobeira Cara Quando você vai ouvir o disco Você sabe o disco Que você vai ouvir Não Eu vou ouvir Esse que é de 87 Não Eu vou ouvir Esse que é de 87 Não Você vai ouvir Aquele disco que você quer Não Então por exemplo Eu quero ouvir o primeiro Do Iron Maiden Eu vou ali e pego O primeiro do Iron Maiden Né Tá ok pessoal Então isso aqui Foi um vídeo aqui Meio na brincadeira Né Como disse ali no início Não é cagação de regra Né E tem outras Agora tem algumas Que eu acho que são interessantes Por exemplo Os meus CDs Meus LPs Tudo tem plástico externo Né Como esse daqui E eu vou dizer por que Eu morei muitos anos em Manaus Lá tinha muita umidade E teve um período Que eu morei oito anos Em Manaus Quando eu cheguei Em Porto Alegre Que eu fui abrir Alguns CDs Cara Tavam todos já Com mofo dentro O que que eu fiz Relimpei A maioria dos meus CDs Eu troquei a capinha acrílica Eu comprei um lote Eu tenho ali Por exemplo Eu tenho capa acrílica Capa de burrei Capa de DVD E os DVDs Eu fiz a mesma coisa Tirei Comportei Comprei Capas novas Brancas Transparentes E ainda botei o plástico externo Então tu vai ouvir Pô, tu pode pegar um disco aqui Que eu não ouço há 10 anos Tu abre O disco tá perfeito Né Mesma coisa no LP Né O LP de vez em quando Eu moro aqui Como vocês sabem Eu moro em frente à praia De vez em quando o LP Eu tenho uma caixa Ele cheia de plástico Eu pego o plástico externo novo Novo assim De um ano Já vejo que ele tá manchado Eu já troco Né O interno eu já deixo Entendeu Como eu disse aqui Esse negócio aqui da agulha É interessante Né Ou Se não quiser isso aqui Tendo isso aqui já basta, né Pra tu não ficar metendo o dedão lá Pra tirar a poeira, né Tá bom, pessoal Então era isso Agradeço aí Quem aguentou até agora Né Deixe seu comentário aí Se O que você acha frescura O que você não acha Bote outras frescuras De vocês aí Tá bom, pessoal? Grande abraço E até a próxima E aí Obrigado.